Fala pessoal, Shark e Tuchinara chegando pra mais uma Seleção da Semana aqui no canal. E antes da gente começar, pessoal, só lembrando vocês que o Padrim está no ar, então se quiser ajudar o Tobarão, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também lembrem de balangar, balançar o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo do canal e serem notificados. Faleza, pessoal? E mais uma coisa, antes da gente começar o vídeo de fato da Seleção da Semana, eu tenho que avisar vocês aí que essa semana, sexta-feira aí, dia 16, vai ser o lançamento dos jogos Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee. O lançamento mundial aí, todo mundo vai estar jogando, eu inclusive vou estar jogando, vai estar aqui no canal. Então, a partir de sexta-feira, meio-dia, você tem um horário marcado comigo aqui no canal, porque a gente vai zerar o jogo 100% a partir de sexta-feira, tá? Vão ser lives que começam meio-dia e vão até, no máximo, às 6 horas da tarde aí. Eu vou fazer todo dia essas lives até eu finalizar o jogo 100% e aí volta o conteúdo normal do canal. Então, essa semana aí vai ser um pouquinho diferente. Hoje vai ter a Seleção da Semana e uma das batalhas já. E aí, terça, quarta e quinta vai ter as outras três batalhas. E sexta é o lançamento do jogo e a gente faz isso que eu acabei de explicar. Mas pra essa Seleção da Semana, dessa semana aqui, antes do lançamento do jogo, a gente vai usar o time do campeão do torneio 23K Padrim Edition do canal, que foi o Hunter Pain. Hunter Pain, muito obrigado aí por ter mandado os times. Ele mandou os dois times que ele usou em EuYu na grande final aí. Um era um time de chuva, mas faz pouco tempo que eu usei um time de chuva do canal, então por isso eu não quis usar ele. Então vou usar o segundo time, até porque o segundo time tem dois pokémons que eu quero muito usá-los novamente aqui no canal. Um deles sendo o Mega Medicham e o outro o Zygarde. Então vou mostrar aqui o time que o Hunter Pain me mandou. Eu mudei só alguns detalhezinhos, praticamente o time tá igual do que ele mandou, só mudei alguns spreads mesmo e um item. Então aí a gente vai começar pelo Gamabunta, o nosso Greninja Ash, um dos pokémons mais usados aí em EuYu. O nosso Gamabunta tá segurando o Choice Specs, velho, que é o item que ele mais carrega. Choice Specs aí aumenta o Special Attack do Gamabunta em 50%, mas a gente fica preso num golpe. A habilidade do Ash Greninja é o Battle Bond que faz ele virar o Ash Greninja aí. O Greninja entra normal em campo e assim que ele pega uma kill, ele vira o Ash Greninja. Então ele aí fica um pouco mais... ele fica muito mais poderoso. Ele fica mais rápido e com os dois ataques aumentados, velho. Então é uma habilidade bem da hora, porque o Greninja depois que vira o Ash é monstro, mano, é monstro. E aí a gente tá carregando o Water Shuriken, golpe, prioridade, de água, Special, 15 de Power. Acerta aí de 2 a 5 hits na forma normal do Greninja. Quando ele vira o Ash Greninja, é garantido que ele sempre vai acertar 3 hits, velho. Então aí a gente vai ter um Water Shuriken de 3 hits com o Ash Greninja, depois que ele virar o Ash Greninja. O outro golpe aí é o Hydro Pump, nosso golpe mais poderoso do tipo de água. Um golpe de água Special, 110 de Power, 80% de acuras que não tem efeito secundário, velho. Mas tem a chance altíssima de errado. Eu vou ficar salgado, já tô vendo. Dark Pulse é o golpe que eu tive que colocar no Ash Greninja, porque o Hunter Pain tava usando o Ash Greninja de golpes de água e Ice Beam, mano. Aí eu falei, caralho, mas se entrar um Pokémon de água, ele só nos mata. Aí eu falei, foda-se, eu vou trocar o Ice Beam pelo Dark Pulse. E aí se vocês quiserem usar o time do jeito que ele me mandou, é só trocar o Dark Pulse pelo Ice Beam, mas eu prefiro muito... Mano, eu não consigo ver o Ash Greninja sem dar Dark Pulse, velho. Quem resiste ao golpe de água normalmente não resiste ao golpe Dark, então é meio que obrigatório o Dark Pulse aqui no Ash Greninja. E Spikes aqui é o último golpe pra gente sujar a arena adversária com Spikes, podendo botar aí até 3 layers de Spikes no campo adversário. É um Spikes no Ash Greninja Choice Spikes porque o Greninja, ele força muitas trocas, velho, por conta da força dele. Então se a gente prever a troca certa aí, a gente dá o Spikes em campo, suja a arena adversária e já troca pra outro Pokémon. Pode ser bem útil em batalha aí. A gente tá cargando 152 no Special Attack, 152 na Speed Timid e os últimos 4 pontos na Special Defense, que são os 4 que sobram. Então esse aqui é o nosso Gamabunta, nosso Ash Greninja voltando aqui pro canal. Próximo Pokémon é um dos que eu tava querendo usar pra caramba, que é o Mega Medicham, o nosso Ashura, segurando o Medichamite. Agora que eu vim ver que era Might, não Knight. Mas o Medichamite, que é a pedra da Mega Evolução do Mega Medicham. A habilidade tanto antes quanto depois é o Pure Power. Pure Power aí dobra o ataque do Pokémon, velho, fazendo com que o Medicham seja um dos Pokémons mais fortes do jogo, pelo lado físico, velho. Mas você é louco, esse bicho bate ridiculamente forte. Então o Pure Power ele dobra o ataque do Pokémon. E aí os golpes que a gente tá carregando são o High Jump Kick, nosso golpe mais poderoso do tipo lutador. Físico 130 de Power, a cura-se que fode que é 90%. E se errar o High Jump Kick, cara, a gente perde 50% da vida total, mano. Isso é muito, muito tenso. É um golpe poderosíssimo no Pokémon com Pure Power e forte que nem o Medicham. E Sun Stab ainda, mas o risco, velho, esse erro pode custar caro o jogo. Aí tem o Thunder Punch, o Ice Punch. Golpes aqui, Coverage, um elétrico físico com 75 de Power, 100% de acústico, 10% de chance de paralisar o inimigo. Que ainda ganha o boost do terreno do Tapu Kou. Ganha aí mais 50% de poder, foi conta do terreno. O Ice Punch pra Coverage aí de gelo. Um golpe de gelo físico com 75 de Power, 100% de acústico, 10% de chance de freeze. E Fake Out pra prioridade, pra gente flinchar o Pokémon Adversário. É uma prioridade altíssima do Fake Out. Acho que é mais 3, se eu não me engano, é mais 2. Que aí a gente quebra possíveis Cestes, pode ajudar pra caramba na batalha aí. E até pegar kills aí, caso o Pokémon Adversário esteja muito baixo e a gente não seja mais rápido. Então o Fake Out aí também é da hora no Medicham. E a gente tá carregando 252 no ataque, 252 na Speed, Jolly Nature e os últimos 4 pontos estão na defesa. Que são os 4 que sobraram, até o tanto faz aqui onde colocar. Então esse aqui é o nosso Ashura, nosso Mega Medicham voltando pro canal. Próximo Pokémon, na verdade todos estão voltando, tá? Mas o próximo Pokémon aí é a volta do nosso Hitran, nosso Doctor Doom, que me lembraram o apelido dele. Doctor Doom aí, nosso Hitran. Tá segurando o Air Balloon, velho. Se vocês já viram o meme do Hitran desenhadinho segurando o balão, é a coisa mais fofinha do mundo, mano. E faz muito sentido nele, porque ele é muito fraco à ground. Mas o Air Balloon aí faz com que, enquanto o Air Balloon esteja inteiro, a gente seja imune a golpes do tipo ground, qualquer hazard que esteja tocando o chão. Menos Stealth Rock, porque Stealth Rock é certo que todo mundo é independente. Mas o Air Balloon aí é um item bem legal no Hitran pra gente ter mais uma imunidade à ground no time. Flash Fire é a habilidade do Hitran. E se a gente tomar um golpe de fogo, a gente absorve o golpe, não toma o dano. E ainda a gente ganha o poder de 50% dos nossos golpes de fogo, velho. Então o nosso Lava Plume, por exemplo, vai ser aí um golpe boostado pelo Flash Fire, caso a gente seja acertado por um golpe de fogo. Então o Lava Plume aí é o nosso golpe Stealth de fogo, com 80% de Power, 100% de accuracy e 30% de chance de dar burn em um inimigo. Praticamente um Scout de fogo aqui. Earth Power, nosso golpe Covered do tipo Ground Special, com 90% de Power, 100% de accuracy e 10% de chance de abaixar a espécie de defesa do adversário em um estágio. Praticamente esse Hitran entra muito fácil em outros Hitrans, velho. A não ser que o Hitran adversário tenha um Flash Cannon da vida. O nosso Hitran vai entrar de graça na frente dele e pode devolver o bom dano. Stealth Rock, a gente tá carregando Stealth Rock porque esse aqui é o Rocker do nosso time, passou de aranha no adversário. E Toxic pra gente botar os Pokémon adversários no timer. Ele aí tá carregando 152 no Special Attack Modest Naked, pra gente bater o mais forte possível com os dois golpes aqui. 132 na Speed, porque com esse Speed a gente passa Máxima Speed Modest, Magnezone e Adamant e Tiranitar. A gente passa esses dois aí, um a gente acerta com o Lava Clume, o outro a gente acerta com o Overpower. E os últimos 124 pontos estão na HP, que são os 124 que sobraram, tá? Então esse aqui é o nosso Doctor Doom, nosso Hitran. Próximo Pokémon é outro que eu quero muito usar, que faz muito tempo que eu não uso, que é o Megazord. O nosso Zygarde segurando dessa vez a Figberry. A Figberry é uma das Super Berries aí, que caso a gente atinja 25% do nosso HP total ou menos, a Figberry ativa e a gente recupera 50% do HP dele inteiro, o que é bem legal aí. Aura Break é a habilidade que só não importa, porque é uma habilidade que cancela habilidades do... Cancela não, é diminui, eu acho. O Fairy Aura e o Dark Aura, que são habilidades do Evil Tau e dos Arnias, mas como eles não estão em UU e tanto, tanto faz. A habilidade inútil aqui nele. E a gente tá carregando aí o Thousand Eros, que é o golpe que fez o Zygarde ser muito valioso nessa geração, mano. O Thousand Eros é um golpe que ignora o fato que os pokémons estão voando ou levitando, velho. Ele vai acertar independente. Tipo, então ele acerta qualquer pokémon no jogo. Thousand Eros aí. É um golpe ground físico com 90 de power. Ih, velho, acerta todo mundo aí, ridículo. Filha da mãe, é o golpe mais... Se não for o melhor golpe do jogo, é um dos, velho. Porque não tem gente que seja imune da Thousand Eros, velho. Todo mundo vai tomar, isso é foda pra caralho. Só então tem que ter um pokémon que resista bem aos golpes do Zygarde pra poder parar ele. Tipo, o Bulo, tipo o Tung Rolfe. Porque se você não tiver, mano, o Zygarde vai comer a bunda, velho. É foda. Extreme Speed. É um golpe de prioridade aí. É a prioridade mais dois, se eu não me engano. É um golpe normal físico com 80 de power, 100% de recurso. Substitute. Pra gente conseguir levantar um sub com 25% do HP do Zygarde. E o sub que vai tomar o dano pela gente, velho. A gente não vai tomar dano nem nada. Aí quando o sub quebrar, aí sim, a gente sai de trás do sub. E Dragon Dance é o outro golpe, velho. O Dragon Dance, a gente seta um estágio de ataque e outro de Speed toda vez que usa. Fazendo com que o Zygarde seja um pokémon filha da mãe, velho. Filha da mãe mesmo. Ele tá carregando aí. 212 na Speed Adamant. Pera aí, 212 na Speed primeiro. 212 na Speed porque a gente passa máxima Speed de time de Nature e Trans. 228 no ataque Adamant pra gente bater bem forte mesmo com esse Zygarde. E 68 na Special Defense. A Smoggle tem uma explicação melhor do porquê do 68, velho. Pra você sobreviver um Moonblast. Choice Scarf de uma Tapu Lele por trás de Screen. Alguma coisa desse tipo. Mas como a gente não tem Screen no time, então não tinha motivos pra deixar o 68. Mas eu vou deixar o 68. Por quê? Porque na final do torneio, o Hunter Payne enfrentou o Laerte. O Laerte trouxe um Mega Lakazan. O Mega Lakazan estava no terreno da Tapu Lele. Então tava bustando o golpe psíquico. E o Zygarde tomou o golpe psíquico de Sangue Cheio depois de Rockies. E ele conseguiu sobreviver. Então eu vou deixar só o 68 por conta desse detalhe, tá? Então o Zygarde com 68 na Special Defense. A gente consegue ter uma chance muito alta de sobreviver ao Psychic de um Mega Lakazan. Mesmo no terreno do Psychic Terrain, velho. Então por isso que tá o 68 aqui na Special Defense. E não o máximo ataque aí e o resto em algum outro lugar. Só vou deixar aqui por conta desse detalhe que eu achei legal. Então o Megazord aí, esse é o Zygarde, nosso Megazord. Próximo Pokémon é a volta do nosso Enel, nosso Tapu Koko. Tapu Koko aí segurando o Ferry Unzi. Esse é um item que eu troquei, tá? No time do Hunter Pain. O time do Hunter Pain original tinha o Grass Unzi pra combar com o Grass Knot. E dar o Bloom Doom. Então aí Pokémon como o Swampert da vida. Qualquer Pokémon que tomasse Neutro Super de golpe grama. Ia tomar um Zemo muito forte na cabeça. Então aí, era um requisito legal. Mas aí eu fui conversar com ele, mano. Ele falou, ah não, é pra gente acertar aí Quagsire. Ou Quagsire contra um time de stall, por exemplo. Ou acertar o Megazord contra um time de chuva. Aí eu fui calcular, velho. O Grass Knot é praticamente 100% de matar os dois, tá ligado? O Bloom Doom é super overkill. Aí eu falei pra ele, ele falou, não, mas é style, eu não sei o quê. Aí eu falei, tá, velho. Eu vou testar com o Fairy Unzi. Porque o Fairy Unzi comba com o Death and Gleam. E se caso a gente enfrente algum stall e o cara seja louco bastante de deixar o Cebolai ou o Quagsire na frente do Tapu Koko. A gente pode matar um ou outro com, ou com o Zemoove, com o Twinko Teco. Ou somente com o Grass Knot no Quagsire. Então pode ser bem útil aí. Então por isso do Fairy Unzi aqui no Tapu Koko. Fora que o Fairy Unzi com o Death and Gleam a gente acerta aí Megalates bem forte com o nosso Zemoove. O Electric Surge é a habilidade do Tapu Koko que invoca o Electric Terrain. O Electric Terrain aí busta os golpes elétricos dos pokémons que estão tocando no chão. E todos os pokémons que estão tocando no chão não podem dormir. É um terreno bem legal aí. Vai bustar o ataque do Koko. Vai bustar aí o Thunder Punch do Mega Medijan. E pode ser muito útil esse negócio do Sleep aí na batalha. E a gente tá carregando o Death and Gleam. Que é o nosso Stab pelo lado de Fada. Special 80 de Power 100% de Acuras que não tem efeito nenhum. Thunder Bolt que é o nosso Stab pelo lado elétrico. Special 9 de Power 100% de Acuras com 10% de chance de Paralyze. E vai ganhar o boost do terreno. Grass Knot que é o golpe aí diferentão. A certa é um golpe aí de grama. Special que o poder... O poder de Heavid... Tá. Quanto mais pesado o pokémon adversário mais forte vai ser o Grass Knot. Então aí pode ser bem útil em batalha também. E o turn pra gente ganhar a iniciativa no jogo. O bug físico com 70 de Power 100% de Acuras. Mas o ideal dele não é dar dano, velho. É somente a gente ganhar a iniciativa no jogo mesmo. Ou quebrar algum set também. Pode ser bem útil também. Porque como o Top Coke é rápido. A gente dá o U-Turn, quebra o set e entra com um pokémon que dê conta, tá ligado? Ou Sturge. Então pode ser útil também em batalha. E a gente tá carregando aí. 152 no Special Attack. 152 na Speed Timed. E os últimos 4 pontos na Special Defense. Outro detalhe também do U-Turn que é bom citar. Porque muita gente pode se perguntar. Mas o Koko não aprende o Volt Switch, velho. Por que você não usa o Volt Switch? Porque a Stab vai ganhar mais poder por conta do Special Attack alto. Enfim. Não usa o Volt Switch. O povo prefere usar o U-Turn pra ganhar a iniciativa. Por que o U-Turn não pode ser bloqueado por pokémons do tipo Ground. Porque se você vai tentar dar o Volt Switch e o cara entrar com um pokémon do tipo Ground. E você perde o turno, tá ligado? Então é melhor ter o U-Turn. Porque sempre você vai ter a iniciativa no jogo. Porque o U-Turn não pode ser parado. Por nenhum pokémon, velho. Você dá o U-Turn. Sai de campo e entra com o próximo pokémon. Por isso do U-Turn no lugar do Volt Switch aqui. Então esse aqui é o nosso Enel. O nosso Tapu Koko. E o último pokémon. É aí o nosso Jafar. O nosso Landurusterion. O Pokémon que domina o U, velho. Há algum tempo já. Todos os times têm esse desgraçado praticamente. Mas o Jafar, nosso Landurus. Tá segurando aí o Choice Scarf. Pra aumentar a speed aí do Landurus em 50%. Mas a gente fica preso no golpe. A habilidade aí do Landurus vai ser o Intimidate. Intimidate que toda vez que a gente entra em campo. O pokémon adversário é intimidado. E abaixa um estágio de ataque aí. Do pokémon adversário. Ele tá carregando o Earthquake. Que é o nosso único Stab no Landurus. Ground Fiscal, 100 de Power, 100% de Accuracy. Que não tem efeito secundário. A não ser o do Dig. Knockoff. Que é um item bem diferente aí no Landurus. Não sei se é tão diferente assim, vai. Porque eu não sei o que normalmente os Landurusterion e os Scarves estão carregando normalmente. Mas eu achei diferente aqui no Landurus. Faz tempo que eu não vejo um Landurus Scarf com Knockoff. Mas aí o Landurus. Tá segurando o Knockoff. E o Knockoff é um golpe físico Dark. Com 65 de Power. 100% de Accuracy. Que caso a gente consiga tirar o item do adversário. Esse golpe aumenta pra 97 de Power. O que pode ser bem útil também. E é útil pra tirar os itens do adversário aí. Pode ser bem útil batalha também. E o Turn pra gente ganhar a iniciativa no jogo. E Defog. Porque esse aqui é o Defogger do nosso time. Caso os Hazards saiam de controle. Um Choice Scarf aí. Com Defog. Rápido do jeito que o Landurus é. Com Choice Scarf. Vai ser praticamente garantido. Porque a gente vai dar Defog aí. A não ser que ele seja um Scarf com Taunt. Um Magic Bouncer da vida. Ou alguém com Prankster Taunt. Aí não vai deixar o Landurus dar Defog. Mas tirando isso. Dá pra dar o Defog com o Landurus Scarf aí. Relativamente de boa. Mas aí a gente pode acabar perdendo o Landurus no processo. Ele tá carregando aí. 180 no ataque. 196 na Speed de All in Nature. A Spread dele foi uma coisa que eu mudei também no time. A Spread dele tava. Tinha algum HP. Tava máxima Speed. E a da Much Nature no ataque. Com alguma coisa ali no ataque também. Eu mudei a Spread. Pelo simples motivo. Da gente não estar sendo mais rápido. Do que um Mega Lakazan Team de Nature. Tá ligado? Porque se você perder aqui. No time. Praticamente o Dr. Doom. Ninguém mais entra na Lakazan. Tá ligado? Focus Blast. Shadow Ball. Esse aqui se tiver fraco. Fraco. Focus Blast. Vai dar muito dano no Zygarde. Vai dar muito dano no Coco. Então tipo. O Mega Lakazan seria um grande problema aí. Se fosse máxima Speed. Então acabei colocando aí. Jolly Nature. Choice Scarf com 196 na Speed. Porque com essa Speed a gente passa o Mega Lakazan por um ponto. 132 no HP. Porque com esse HP. Caso a gente tenha um lead. Landro Starion Scarf. Contra um Tapu Coco Scarf aí. Que tem a Hidden Power Ice. E ele queira ficar em campo pra tentar matar a gente. A gente vai sobreviver garantido o Hidden Power Ice. E os últimos pontos estão no ataque. Que são o que sobrou aí. 180 pontinhos no nosso ataque. Então esse aqui é o Jafar. O set dele tá normal. Só mudei a Spread. No Tapu Coco. Eu só mudei o Z-Move. Tá. Farron Z. E aí. No Gamma Boonta. Eu só troquei o Dark Pulse. O Ice Beam pelo Dark Pulse. De resto. É exatamente o time que ele me mandou. E o time que ele usou na final. Contra o Earth. Então Hunter Payne. Muito obrigado por ter mandado o time. E pessoal. Se vocês estão ansiosos. Pelas batalhas dessa semana. Com esse time. Lembrando que hoje já tem batalha. Já deixa. Aquele like aí embaixo. Se inscreve no canal. Me siga nas redes sociais. Compartilha com os amiguinhos. E com as amiguinhas. E lembre-se de não perder o conteúdo. Fica olhando. Tubarão.